e aí povo tudo bem com vocês ela para acabar vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de reação que vocês me pediram no comentário então vamos assistir aqui junto eu nunca assisti esse vídeo e no meu canal tem um monte de vídeo de reação então se você não conhece meu canal já dá uma olhada que você vai gostar vídeo que escolhi hoje foi o fingerstyle da indonésia eu escolhi o artista ali bar ali bar mas eu nunca vi antes gente então vou assistir aqui com vocês pela primeira vez eu recebi bastante comentários para reagir esse vídeo parece que é um vídeo bem simples né você cheguei agora é meu chapéu de cowboy é instrumental né é meu chapéu de hoje Se inscreva. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho